O que nós vamos comprar, Manu? A gente vai brincar. Eu quero... Ai, menino. Essa é a massinha. Hum? Eu vou comprar... O que tem aqui, ó? Espera aí, deixa eu ver. Isso. Ah, é só um kit de massinha. É só um kit. Uhum. Ó. Eu quero essa daqui. De pipoca? Aham, essa aqui. Deixa eu ver. Pipoca. Massinha de pipoca! Você quer dela? Uhum. Vamos ver as fotos. Essa. É, só tem duas fotos. Parece legal, né? Como nós vamos fazer pipoca de massinha? Quer comprar ela? Deixa eu ver que dia que chega. Chegar... Amanhã! Agora! Chegar agora! Agora a gente tá indo ali no correio buscar a encomenda que a Manu comprou, né, Manu? Agora a gente tá indo lá no correio buscar a sua encomenda que você comprou na internet, né? Já chegou, já. Vamos lá? Vamos! Vamos no seu carro. O que você veio fazer aqui no correio? Eu vim pegar a minha encomenda. Sua encomenda? Vai lá perguntar, Tia, então. Vai lá, vê se chegou. Gente, a Manu já foi lá no correio, já buscou a encomenda dela. Agora a gente tá levando pra casa, né, Manu? Vamos pra casa, pra abrir, pra ver o que é, né? Isso, a gente vai mostrar pra vocês o que a Manu escolheu, hein? É uma coisa muito legal. Pronto, Manu. Manu. Vamos ver. Chegou. A encomenda chegou. Não sei. Chegou rapidinho, né, Manu? É, chegou hoje, né? É. Nossa, que legal. Olha, pessoal, uma fábrica de pipoca. Que legal. Deixa eu te ajudar. Aí. Vamos que vamos. 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 Na velocidade da luz, pro pessoal ver, tá? Vamos fazer número 2. Tá. Pronto. Montamos um. Agora o outro. Ah, Manu. Aqui. Pronto. Olha quem tá aqui, pessoal, querendo vir mexer no brinquedinho também. Ah, já sei, Manu. Ah, Mora. Aí, aqui, ó, são as vasilhinhas pra gente pôr as pipocas, beleza? Uhum. E aqui, ó, deixa eu ver aqui. Isso aqui comigo. Ah, isso aqui é os brinquedinhos. Nossa, muito legal. Esse é o chocolate. Isso mesmo. Mostra pro pessoal, de pertinho. Mostra. Mostra pra eles, Manu. Olha que legal. É o chocolate. Pergunta se eles estão gostando, Manu, do brinquedo. Tem um monte de forminha. Vocês estão gostando, gente? Estão gostando, gente. E eu acho que eu já sei fazer pipoca, Manu. Vamos tirar as vasilhas. Pede o pessoal, então, pra deixar um like agora no vídeo, Manu. Será que eles vão deixar um like, Manu? Sei lá. Pede eles. Pede, por favorzinho, gente. Última. Fala, deixa um like aí. Deixa um like aí, gente. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no meu canal. Ai, ai, ai. A nossa massinha de fazer pipoca. Acho que tá bom, Manu. Vamos testar aqui. Ah, me dá mais. Pode me dar. Me dá, pai. Obrigado. Será que vai dar certo, Manu? Sei lá. Coloca a massinha aqui, né, papai? É. O que mais? Vamos ver tudo que acontece, pessoal. E aí, agora aqui. Vamos lá, Manu. Temos que... Ó, o pessoal vai ver lá, ó. Vai estourar a pipoca agora. Gente, que legal. Escuta, pessoal. O barulho, ó. Olha o barulho da pipoca estourando. Olha. Tem pipoca caindo aqui dentro. Que delícia. Quem gosta de pipoca aí, gente? Quem gosta de pipoca, deixa o like nesse vídeo. Tá bom, pai. Tá bom. Foi mais um outro. Aê. Olha a pipoca, gente. Que delícia. Acabou? Quer fazer mais? Vamos encher os potinhos de pipoca. Ah, vamos fazer. Ah, Manu, tem outra coisa aqui, ó. É. Olha, pessoal, a pipoca. Isso aqui são os picinhos. Que delícia. Olha, sai de estrelinha. Vai, ó. Sai de estrela, um monte de coisa. Olha que legal. Gente, eu achei muito legal tudo isso. Ah, já sei. Já sei. Agora nós vamos fazer um pipoca de outra cor. Pipoca colorida, papai? Faz um favor, papai. Põe essa branca ali dentro. Mais uma pipoquinha. Muito legal. Pessoal, você lembra que eu fiz um vídeo das minhas LoLs? Olha, Manu, eu fiz um vídeo da LoL, que ela tem uma LoL. Papai, tá soltando em cima. Isso. Pipoca colorida azul. Azul. Mostra aqui dentro, papai. Olha que legal. A gente não coloca cogumelo na pipoca. Ah, cogumelo. Que legal. Que delícia. A gente coloca isso nessa pipoca aqui. Isso mesmo. Coloca mais pipoca colorida. Que delícia, pessoal. Gente, adorei o meu brinquedo. E dá tchau pra eles. Vai. Um, dois, três e... Vai, Manu. Tchau, pessoal. Se inscreve no canal, dá like. Tchau, tchau. Tchau. Deixa o like no nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.